Aguarde todos os membros do grupo sair do jogo. Saia aí, saia aí. Saia aí. É, Edbrock. Ah, é, essa daqui seria minha saideira, mano. Agora vou ir, mano. Vamos mais um. Agora vai ir. Saideira, saideira agora. Oficial, isso aqui é oficial, mano. Nada mais justo. Se amanhã não jogar é porque eu não tô vivo. Caramba. Pesado, hein, pai. Amanhã, mano. Faz pra minha mãe. Oi, mano, dá uma olhada na live aí. Eu estou. Você é estudo. Tô olhando aqui, pai. Tô olhando, tô olhando. Tá vendo aí o bagulho no celular? Não tenho, bom. Tô vendo tudo. Olha lá atrás. Olha lá, balada fã. É, louco, hein. Acabou, deixa eu diminuir o brilho da tela. Tá, sensuído, mano. Tá no mesmo ritmo. Top. Top. Ó o batas, essas lâmpadas. Vamos cair aqui agora. Agora eu tô com a picareta do Homem-Aranha, mano. Top. Que caixas térmicas são essas, pô? Que? Caixas térmicas. Caixas, eu vou escolher caixas térmicas. Caixa térmica é aquelas que... Ah, é, bagulho de piquenique. É, que fica aqui, ó. Tem muita aqui, ó. Pode ir, cara. Literalmente, muita. Vai até do 2. Aqui mesmo, mano. Já tô... Amarelo. Mano, amarelo. Só pegar o NPC, que aí pega mais... A completa da missão aí. É isso, mano. Mais 50 mil... Mais 50 mil XP aí. Ô, louco. É dos 60, tá bom. Ô, vou tentar ver onde tá meu pai pra pedir a pensão, mano. É, acha ele aí, mano. É, vou pedir pra ele só pra comprar V-Bucks, mano. É um advogado aí, cê fala. É. Tá, tá. Tá, tá. Tão precisando da verba, né, tá ligado? Eu engasguei. Ué, mano, cê tá doido. Pedi só pra comprar os V-Bucks. Eu não sei com a 12, né? Eu não sei quanto tempo faz que ele não paga pensão. Esse bug dá cadeia, mano. É. Mais 13. Mas é melhor essas não a pessoa do que não pagar a pensão. Concordo. Tem um pra caralho aqui, rapaziada. Cala isso aí. É, peraí. Tomei. Providei, providei, sai isso aí, mano. Me ajudem, me ajudem, me ajudem. Peraí que tô tomando um pau do NPC aqui, né? Tem um prazer. É, peraí que tô tomando um pau. NPC aí é foda. Nossa, deitei. Nossa, agora quem morreu? Eu fui, eu fui, eu. Relaxa, o amigo da vizinha está chegando. Não, tá chegando não, fi, tchau. Quem tá vindo aí? O que você tá louco? Eu chego. Ó, 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 chegou, 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 chegou. Top. Isso aqui, cara. Opa, esse é. Calma aí, mano. Você ainda não morreu, então você pode esperar um pouco. Beleza, beleza. Não, tô zoando, mano, vem aqui. Nossa, você viu da minha, você viu minha picareta, ó? Eu vi, mano, bonita, hein, mano. Caraca. É, mano. Eu sou um miranha, mano, tá legal. Demorei mais cheguei também. Ô, caixa térmica aqui, ó, caixa térmica. Eu tô abrindo aqui já, achei aqui umas aí. Porra, sim. Destrui estruturas, hein, destrui estruturas. Apareceu uma questzinha aqui pra mim. Tudo estranho. Destrui estrutura? É. Posso, posso. Destrui estrutura também. Destrui estrutura também. Vou falar pra NPC agora que não sou minha filha deus, né, acabou, maluco. E aí, fi, agora a gente pode trocar mais de um parceiro, qual é que é a boa, cara? Tá. É roubado, mano. É muito curvalo. O que você é, mano? Alex, Alex. E aí, a gente boa, mano? Só tem corno manso aqui, sai fora. Tá, pega, mas eu vou embora. Tchau. Eita da mãe. A coisa não é até a roda do carro. É, eu vi, mano. Eu tenho gelado, mano. Fica frio aí. É. Eita, velho. Não, 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 não. Tem uma destruir estrutura. Vamos embora. É, para a lanchonete de seus anos. Cara, eu não achei essa, cara. Tô viajando nessa caixa. Tem uma caixa de munição por aí também. Não destrói, não destrói mais não. Mais um, mais um, mais um, mais um. Ai, droga. Já é. Foi. Tem que abrir caixa de munição. Não sei se vocês viram. Olha nos três daqui não. Olha nos três daqui não. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha, quem quer tomar um cafezinho aqui comigo? Tem que abrir uma última caixa para a gente terminar a quest logo. A caixa? Vamos procurar então. Caixa de munição. Beleza, beleza. Espera aí. Essas quest é para vocês também, né? É, para mim também. Nem sei. Então, beleza. Tem que abrir acho que mais duas ou três só. Beleza. Ah, tem uns negócios aqui embaixo. Achei. Deu. Falta mais duas. Carre para as duas. Carre para as duas. Vamos indo para safe. Vamos indo para safe. Vamos, vamos. Tem um carrinho aqui. Tem um carrinho aqui. Quatro portas. Vamos embora. Me pega no meio do caminho. Tô metendo mal. Calma aí que falta uma só. Não, agora eu vou ter que pegar. Só da ali. Questão de honra. Calma aí, falta uma só. Ah, vou pegar o miranha aqui. Pode ir para. Vou pegar o miranha aqui. O miranha é bravo. Vai roubar o miranha. Vai roubar o miranha. Vai roubar o miranha. Oh, porão aqui tem coisa boa, hein, mano? Doe. Doe, você acha caixa de maio só, hein? Sim. Você já abriu uma só. Ah, não. Bosta. Mas graça que tinha outro miranha aqui. São dois, né? Não são só um. É. Tem dois. Sabia não? Não, eu tô ligado. É, bichinho. Tentaram aqui comigo. Calma aí, deixa eu pegar o meu miralho. Vamos lá, vamos lá com o Claudio, vamos lá com o Claudio. Mano, faltou uma só. Entra aqui, entra aqui, daqui a pouco a gente vê isso daí. Olha, levou uma na base, eu achei outro. Eu tô lá embaixo, velho. Eu vi. Nossa, tem um bungee que... Calma. Deitei um. Calma, vou com a cabezinha pra te ajudar. Foi porque eu sabia que você ia me ajudar. Vamos chegar no meio, vamos chegar no meio. Vai. Deitei. Tem outro aqui, um amigo dele. Ali, 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 ali. Nossa. Boa. Boa. Os caras me tacou com o carro, mano. Eu também, os caras jogaram pro hotel longe, mano. Pô, se quiser falar com mim, me faz, mano. Me taca pra fora, não. Ó, 24 postos de gasolina. Gasolina é uma única partida. Tem mais algum perto? Tem. Aqui é um posto, talvez, né? É, Zé, é um posto piranga. Ó, tá vindo o safe, hein? Tô só abastecendo aqui. Cara, esse item aqui é muito bom, velho. Aham. Vambora, vambora, vambora. Ó, eu marquei o outro posto, hein? Tchau, gente. Vambora. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu tô indo, tô indo, calma aí. Despeito, despeito. Despeito, despeito. Bora. Tá indo pro carro? Cadê? Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Opa. Oita, pega, misericórdia. Ai, tá pegando. Tô tentando me acertar aqui de miranha com uma sniper. Esse é amarelo ou... Não, não. É o roxo. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Cadê? Vai até a roxa, vai até a roxa. Ô, 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 ô. Tem cara ali no... Na montanha, eu acho. É o Claudio. Vai até a roxa, vai até a roxa. Tem cara ali no... Na montanha, eu acho. É o Claudio. Tem cara ali no miranha. Tem cara ali no miranha. Tem gente aqui embaixo, cara. Pode ir embora. Bora. Sai, mano. Tá pegando fogo, velho. Ó lá, ó lá, ó lá. Aqui na frente. Deitão, deitão. Tem um amigo ali atrás, ó. Pera aí. Ficou de olho atrás ali, velho. Tá no miranha, tá no miranha, eu acho. Eu escutei, escutei alguma coisa. Ó lá, ó lá, ó lá. Passou aqui, eu acho. Tá atrás do monte aqui. Gente aqui, chegou uma agente. Achei. Calma aí que eu tô voltando com o Claudio. Ah não, é NPC, cara. Negócio de Natal. Primeiro que era a gente. Bora. Acabou minhas bala, hein. Sem bala. Vocês mataram o outro daí? Matei, matei o cara aqui. Visita oposta, né? Soltaram. Rapete. É esse cara. Tapetinho. Marca o próximo posto aí, vambora. Cadê esses seis aí? Achei esses seis. Putz, velho. Último posto é aqui, ó. E aí? Vamos? Vai que vai. Se der tempo. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu sobrinho. Aí, vamos? Acha a caixa de munição aí? Vamos ver se tem. Não, é só naquele lugar. Ah, então vambora, vambora. Vambora. Cadê vocês? Vamo? Vamo cá? Eu vou de cá. Espere aí. Vai? Eu vou de mira aí. Só vai. Opa, velho. Vai fora, não zoa não. Não zoa não. Sai fora. Não zoa não. Sai fora. Não zoa não. Foda que é a safe, mano. Não sei nem quando é quanto eu tô indo. Tá indo pro posto. É. Oi, gente! Aaaa dararararara. A caixa aí. O posto é ali onde eu marquei. Eu só dá uma passada lá e completa a missão. Não vai dar não, pai. Vai. Vai. Não vai. Vai dar não, pai. Não vai dar não. Como é que não vai dar, mano? Tá aqui já. Meninos acreditados. Eita, pai. Já tá aqui já o bagulho. Então vai embora, né? Tá aqui já. E aí, gente, boto. Aí, tem outro ali? Não, lá é a clarinha de ar Ah, tá O outro posto é aqui onde eu marquei, roxo Dá, dá, ali dá Dá mesmo Peguei muito o Lucha lá Minha vida, velha Cadê ele? Caraca, mano Que arrombado Ô, que arrombado, mano Que otário Tem plena aqui comigo É, sou eu Você deixou a gente pra trás aqui Agora eu vou morrer Não, mano, você estava no carro Não, você bateu no carro e o carro afundou Ah, não acredito, desculpa É isso, desculpa, né Não foi de maldade, na moral Mas não foi de maldade mesmo Não dessa vez Agora eu vou ter que me virar aqui Não dessa vez, caraca, teve outras Aproveita você que está de miranha Dá um pulo lá no poço Que é mais rápido Qual poço? Tem esse daqui? É, esse que está marcado em roxo Pronto Aí, boa Ai, socorro Não tem um negócio Meu miranha Você nunca vai me pegar com vida? Safe Você não vai? Você não vai me pegar? Aí eu morri Ah, nem fedendo Aí, foi Dá pra chegar, mano Só é pertinho Não é pertinho? Tá aqui, né Ó, tem trocação aqui na nossa direita Eu sei Eu estou indo aqui, ó Achei os caras Calma aí, então Eu estava chegando Deitei e matei Já? Sim, mas tem mais um aqui comigo Então calma aí Que eu estou indo aí É para assistir Caramba, a gente está aí Ó, Cidade do Miranha Ô, gente Tem Sniper Lendário aqui Vamos para a Cidade do Miranha, rapaziadinho Olha lá Vai, chama Opa Opa Aqui estão Graçosa Deitei outro Me atira Estou contigo, estou contigo Ó, tem mais um Tem mais um aqui Otários Olha isso que eu tomei aqui, velho No área, mano Caralho, roubaram Caralho, pegaram a épica, mano Você é rápido, né, meu? É, mas É, caralho É É, foda Nossa, caralho Pelo amor de Deus Estão pegando mais rápido Que minha bateria Acabando a bateria Tentei ter travado Opa Opa Ó, que burrão Nice Ó, gente Está aqui por pé Ah, estou trocando aqui na água Trocando aqui na água Opa Como é que estou subindo? Quê? Que amo, mãe Ah Foda Continuar me humilhando assim Eu juro, mãe Não, nada não Vai Vai Que bonitinho, cara Vai Ele é uma mãe dele Ah É, vou zoar, cara Agora Vamos pesá-la no moleque agora Só porque ele tem um relacionamento decente com a mãe É, porque ele tem um bom relacionamento com a mãe Ah, na moral, mano Vou chegar na casa de vocês Vou pegar o pé de vocês à noite, mano Você é louco Ah, mano Cara, eu te amo Tá fazendo eu passar vergonha, mãe Ah, mãe, eu te amo, mãe Mas tu tá me passando Fazendo eu passar vergonha, mãe Sabe, né, mãe? Nós é fechamento 10 barra 10 Passa pra cima Ah, aqui, ó Desdeitei, matei o nosso amigo Matou o chefe Matei Olha o cara aqui, mano Tá cheio de gente É, rapaziada Olha o carinha ali, mano Olha o carinha do Tik Tok Ah, tem um banana aí Matamos um banana É banana congelada É ele mesmo Próximo Esses aí sentiam energia Olha lá, o cara atrás Olha lá, rapaziada Olha ele ali, ó Onde? Tá, tá Ah, tá, beleza Furando, hein Nossa, não Era uma vez Não, o cara ainda tá vivo Tá vivo, tá vivo Mano, isso que é batalhador, hein Não vai passar, não vai passar Não, não é que isso que ele vai fugir Você vai passar Maluco batalhador, véi Passa ele, mira aí Ele vazou, mano Você é vazado Cala aí lá Você é vazado Saiu vazado Pega ele, cara Mostra que nós é os mirandes O cara tá lá na frente Tem só ele Não, tem mais Eu vi o número errado Desculpa O cara já tava emocionado É só, é só Eu vi o quanto eu matei Meu Deus do céu Tá aqui Eu vi, eu vi, eu vi Cadê? Matei Nossa Matou no ar, mano Olha, deixa eu pegar o loot, cara Sai fora Essa aí foi merecida, cara Alete, vagalumes Aí, mais um De nada O cara fica roubando meus itens, mano Vai cá Ah, roubo mesmo, mané Olha aí, menino Aqui onde eu fui, vai ter nada Tirando, mané Calma, rapaz Cadê a ponta aí, a ponta aí, a ponta Cara, eu acordo todo dia com uma bala de AK-47 na boca Eu preciso de kit médico, alguém tem? Não Aqui pra trás, mano Vem cá, vem cá Aqui, ó Olha aqui, ó Ó, gente Essas daqui a gente vence, mano 22 kills, caralho Não, eu matei o cara, velho Caralho Essa aí deu, essa aí deu, pô Essa daqui eu joguei fino Essa aqui Ó, a É o Jill ir embora, mano Nossa Essa ideira é boa Essa foi, daí foi a saideira da saideira Essa foi a saideira bonita Essa aí é louca Nossa Ó, top, top Essa aí deu, pô No, mano Até O negócio começa a piscar, o tanto de missão que completou Agora sim, negócio, o negócio tá louco aqui Não, mas só foi bom que eu peguei o cara aqui na moita Que o maluco bem de boa Mas vou indo, galera Falou Falou, mano Valeu, valeu E essa também Essa aí foi bala Essa aí foi bala Tio E aí, mesmo um trio Eu? Vambora Eu tô fechamento com vocês aí Vambora Firmeza Mentira, eu vou lá tomar banho e depois eu volto Só trocar de skin aqui Eu vou ficar aqui só montado Eu vou ficar só montado É, mano Vai lá, vai lá É, eu vou ficar só montado Vai lá, vai lá Vai lá Avonts Vê se eu vou aí Tem um negócio que brisou aqui Aí, põe Ué, essa esquizinha que é brava Vê se nós ganhamos com essa coroa agora, velho Tem que pegar o emotinho da coroa Eu não consegui pegar o emotinho da coroa Eu não peguei ainda não também, eu acho Eu não sei do patriota Vamos ver se tem alguma missão pra fazer perto Tem que fazer essa missão, vasculha e cartas térmicas, eu não sei o que Vamos cair lá Vamos, no rush No rush ou no outro? No rush No rush Tá O negócio é que essa hora vocês colocassem Mas a gente pode trocar de skin no meio da partida, cara Isso é muito bom É Isso é da hora Já tiveram um negócio de ficar Eu pensei que ia ficar mais pesado Mas não ficou, cara Com essa animação desses troncos gigantes É, né O jogo tá ficando bem otimizado Ele tá mais otimizado A última temporada não deu pra jogar, cara Eu não consegui jogar de jeito nenhum O meu, na última temporada Sempre a primeira partida era tudo lagado Aí nas outras ficava legal Aí eu me estressei e aumentei a memória RAM do computador E... Deve ter ajudado Boa Eu quero pegar uma de... Um paint de 16 agora, mano Ficar com 32 Eu tô com 32 Mas eu tô com 4 de 8 Boa Só que eu tive que comprar... Tá com quanto? Eu tô com 2 de 8 no meu Boa, já tá ótimo Tá ótimo 16 é o ideal, mas que isso é exagero Meu PC é todo exagero Tem cara aqui comigo, cara Acho que eu morreu Não, não deu Só me relaxar, me relaxar Tá chegando, tô chegando Tem um da rede comigo Tem um da rede Eu levei um aqui também Calma aí que eu tô indo pra aí Tem um AP comigo Não sei se tem alguém perto de mim Eu tô com você aqui Cadê? Tá Foi Desou esse cara comigo Não, vamos lá pra ele Vamos lá pra ele É que eles tão tentando me matar Tão aqui Pode só me matar agora Finalizar Não, ele desou Estamos chegando, estamos chegando Tem mais um da esquerda aqui É Olha os caras aí Os cara que me matou até Fica 12, fica 12 Fica um reventejador Ih, fiquei sem munição Lá na frente O outro tá ali Eu quero pegar minha coroinha, menor O cara tá assim Eu quero minha coroinha de volta, cara Sai foda Aí, aí Só me pegar ali Me reléia Trás, atrás Posso ver Valeu, valeu, valeu Para Valeu Valeu Preparo-se É, né Tá pronto aqui Olha aí na live, Ivana Também Não sei se eu te mostrei Tá com um delayzão aqui Mostrando agora Isso daí é o que tá aparecendo na sua placa de vídeo Não, esse é o meu celular Ah, tá O RGBzão atrás Ah, sim Boa, boa E fica, né mano Que ponto a gente chegou Pois é O cara tem que fazer um LED Que acompanha o LED do celular É isso Vai dando todos os membros É Espera aí então Deixa eu voltar pro lab Deixa eu voltar pro lab É, eu vou voltar também então Nossa, eu tô com 10 de... Meu computador tá usando os 10 GB de RAM Eu nem sei cantar, deixa eu ver Que a live dá uma chupadinha de RAM excessiva Deixa eu ver cantar Pegar umas... Pegar uns... Umas 80 coisinhas da Poru Que aí dá pra... E aí E aí E aí E aí Como é que faz essa missão, cartão? Não entendi essa missão Comunidade, temporada Eu tô com 1 que é coletar pedra Nas minas... É... Matriz Não, na lineira da Iliana Receba Sua próxima missão Vai ser onde tá marcado já? Caraca, uma 4 Rapaz Rapaz É só chegar lá onde você precisa que o cara vai te ligar Sim, ele vai ligar, mas eu tenho que achar os locais, ver os pontos aqui Aí você consegue marcar Dá pra marcar no mapa quando... Quando ele te passa Você abre a missão e clica em acompanhar Eu fiz uma agora pouco da... Dos medidor lá, de... Que ele quer Esqueci o outro, né? Cara, essa... Cismógrafo, lembrei Esse Glider que fizer de Natal tem que usar com aquela skin do bichão aquele lá, o... Que teve na última temporada Eu me esqueci um do bicho O bicho feio aqui Carnificino? Não, não o Carnificino Um outro animal, um bichão lá Ixi, tá, não sei Não esqueci o nome dele agora Tem muita gente, hein Apoio a vocês Caiu bastante gente Caiu um cara na tua frente, hein Tem um aqui comigo já Caiu outro ali em cima, não sei se você viu É... Tiro Mano, essa skin é muito louca, né? Eu não sabia que isso dava dano em mim, hein É, ele ia dar dano em ti, tem que cuidar dessa porra Eu não sabia Não, isso aí é uma lenda, zé Isso aqui eu paro Vai vir atrás de você, zé Calma aí, meu Tá lá embaixo, um monte de cara lá embaixo, vai, mano É, eu tô vendo Subiu Matei dois, matei os caras que te matam Boa Tem outro aqui, ó Tem outro aqui, tem um cara aqui Vou pegar a missão aqui em cima No topo das montanhas, tem em cima dessas montanhas, será que tá aqui no negócio? Vê no mapa que mostra Não tá necessariamente no topo não, tem uns em volta Mas tá tudo por aqui Aqui, achei, boa São três, né São três Bota pra dentro Consegue reviver ele aí, né Sim, só Vou matar esse bichão aqui já Deixa eu diminuir um pouco minha luz, acho que tá estourado Pô, tu tá jogando com o Rache Rache ativo no True, né, velho Sim É Sim Vou fazer a missão da galinha já aqui de Natal, já Vou ir 200 metros só da galinha É assim, assim Mas calma, cadê, feche vai me ver, não Vou ir com a galinha Ah, chega outro espalha, chega aqui no bicho Tem um airpon aqui, eu sou safado Eu não peguei não Ah, tá aqui Eu nem uso a porqueira aí, velho Olha, olha Só você que sabe jogar com essa porcaria Fale o respeito, fale o respeito Tem missão de restaurar a sua vida, eu vou te dar dano pra você restaurar a vida Oxi, faça isso, eu tô restaurando já Ah não, você tá com escudo, se tivesse sem escudo eu ia te dar Tô restaurando já, fica em paz, fica em paz Obrigado, obrigado Calma então, você tem bagulho de vida aí? Tenho não Pronto, agora eu preciso de vida Pra completar a missão Opa, sniper Sniper Munição Deixar um bagulho de vida aí, você me dá Beleza, beleza Ó, botão, se quiser Não, tenho aqui já Preciso onde você recupera a vida Pra poder pegar a quest Pera aí Que eu vou dropar de novo Tem uma missão aqui, eu tô fazendo duas missões voar com a galinha aqui Ó, tem aquele bagulho lá, ele recupera a vida também É, tá dura? Já serve Ah, tá dura, mas É o que? É aquele bagulho que joga no chão, ele também recupera a vida Hum, drop aí Beleza Ó, aí Não sei se foi pra vocês aí Foi, foi, pra mim foi Foi, foi, foi Legal Me sacrifiquei por vocês, hein Atirei no meu pé Eu te dei o bagulho, caralho De nada, eu atirei com o bagulho e desplosar no pé pra dar dano Cara chato, tal, mano Aí, ó, de nada Falta um pouco, mas Tá aí O quê? Poxa, não tava tendo essa missão pra vocês, não? Não Pelo menos pra mim, não Pegando um bagulho azul e tá Muito nada a ver essa galinha, cara Agora você tem que matar os caras do meu caçomira e fazculhar caixas de químicas Eu não achei essas caixas de químicas Eu acho que eu também preciso fazer essa missão Eu tenho que fazer essa missão Essa aí vai ser a chetinha agora Que engraçado essa galinha, cara Vamos avançar? Vamos Ó, tem player ali Estou marcando agora Tinha player ali Tem gente aqui, tem gente aqui Um só Ele não caiu direto Ele não caiu direto Ele não caiu direto Eu acho Tá ali Vai no chão Passou Foi dentro Boa Foi sincronizadinho Você viu? Caiu direto, né? Sim Eu acho que o amigo dele tava aqui, cara E tinha outro na água também Que eu matei Acho que tava o trio dele Nossa, o NPC já ia sentar bala Na minha frente Tal, tal, tal O que que tem pra nós? Caralho, coisa boa Oxe Mas esse aqui é de frente É boa? Será? Tessa aí É Ela é boa? Ela explode Ó, eu guardei pra você O que? Vamos embora Vamos passear isso lá Eu só ficava voando com a minha galinha Que rapidão Que só faz a missão da vez Mais um shieldão de 50 Tá chovendo shieldão, rapaz Eita A porra O bagulho de derrubar a árvore Acho que ficou legal Que complexo Level 63 Oh, 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 oh Olha Chalé do carinho Acenda uma fogueira enquanto estiver Com os pés congelados Essa missão vai ser meio chatinha de fazer Essa aí, vai Deu, cocó Valeu Salvou muito É, bravo Opa, peguei dois Vem um pisão pra nós, hein Gostei desse snap Essa galinha tá louca aqui, meu Vem embora, time Agora deu bom Vou tomar isso aí Pra não gastar uma multidão De 50 turnos Power Guido 88 E aí, meu filho Como é que você tá? E aí, mano Cada nome, cara Tá lá, tá lá Joga muito Valeu, mano São seus olhos Opa, tira 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 pra cá Só que deve estar longe Não vou Tem uns caras trocando ali Com o maluco do... Ah, achei Que dança e não sei no que Transmissão aqui, rapaziada Até quando a gente fala Tem que dar a minha volta Deixar um Homem-Aranha agora Normal, pô Tem que ter tu E mais tenham na Twitch Tô ficando sem munição Se vocês quiserem me ajudar Tô aqui, tô aqui Tô aqui embaixo É um NPC aí Comprei o Borderlands Comprei o Borderlands E aí, vai essa skin Borderlands 3 Pior que tem maluco Dos dois lados, velho Tô tomando É, na Epic Tô tomando Tomei muito Deitei um aqui Tá, o outro tá ali, ó Mano, tem uma galera aí, velho Vai voltando que eu vou tentar atrasar eles Tô voltando, tô voltando Maldita, tem aranha Vem, vem, vem Tá ali, ó Claudio, cadê você? Precisamos de ajuda Tô voltando, tô voltando, tô voltando Tô voltando Pera aí Tem uma pequena galerinha aqui Vamos fugir, vamos fugir Puta, tem mais um aqui, hein Linha Tô dando parinho Tô indo pra aí, rapaz É, Borderlands Sabe de nós, sabe de nós Fodeu Onde? Quem? Quem? Quando? Subindo aqui, subindo aqui Dois ou eu tô subindo aí? Isso, sobe aqui, sobe aqui Subindo aqui tem Você vai achar dois, ó Os malucos tão voando Ai, tá lá em cima voando Tá lá em cima voando Tomei também Caímos, caímos, caímos Vamos lá pra baixo Vamos lá pra baixo Cara, não sei Eu comprei tem muito tempo Borda, não sei Comprei no lançamento Deixa eu ver quanto tá Deixa eu abrir a época aqui O cara tá Eita, pegando fogo meu Ixi, vai vir embaixo Ali, ó Bananinha É Dez Oito Seis Tchau Tchau Três Eu fui Tá trinta conto Valeu, valeu Eu vi Eu vi Eu vi Ninguém me contou Eu vi É esse game aqui que eu comprei Pra ganhar essa skin Só que tem muito tempo E não sei se ainda vem junto Deve vir, mano Mas dá uma olhadinha Antes de comprar Jogo muito bom Repare-se Repare-se Vambora O time tem dois Em euros Deve ser três Não, cinco Talvez, né